Oiê, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, Agrave Diniz, Diniz. Eu sou a Agrave e hoje é dia da gente fazer meia. Pois é, essas meias, gente, estão com tudo e não estão prosa. Seja na curtinha aqui no tornozelo, aparecendo só um pouquinho no cano do coturno, ou aqui em cima, no meio da coxa, matando as inimigas de inveja, porque você pode usar e abusar das minissaias, elas vieram pra ficar. Tem três temporadas que essas meias de arrastão estão com tudo. Lembrando que, se você gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve e compartilha aqui no nosso canal. Toda sexta-feira aqui no canal tem uma live maravilhosa. Eu quero agradecer a todo mundo que participou da nossa última live, que foi ontem. Gente, muito, muito obrigada pra vocês, de verdade. O canal é feito da melhor forma possível sempre pra vocês. E essa meia, gente, é uma receita antiguicissíssima. É de onde eu nasci. 1970. Eu peguei essa meia, gente, numa revista da minha mãe, que é uma revista da Coutos Correntes, da minha mãe, de 1970 alguma coisa. E na revista tem incluído um macaquinho, que é esse que tá aparecendo só o shortinho aqui na foto. A gente tem que fazer um macaquinho aqui no canal, já faz um tempo. E hoje a gente vai aprender a fazer essa meia, que eu sempre tive muita vontade de ter essa meia. De fazer essa meia pra mim. E agora a gente vai fazer, aproveitar que a meia tá em alta, que todo mundo tá curtindo muito usar. E eu quero fazer essa meia junto com vocês. E bora lá, hoje eu lixo dos materiais, amanhã é o passo a passo. Importante, gente, uma coisa. Tá todo mundo me pedindo pra ser de inverno. Essa meia pode ser feita pra o inverno? Pode, ela pode ser feita sim pra o inverno. E você vai me dizer, mas poxa, usar meia arrastão em pleno inverno, você pode fazer ela inteira em pontos altos. Porque eu vou explicar como que faz o processo. Você pode fazer a meia inteira em ponto alto. Ao longo do processo, passo a passo, como que foi executando, a gente vai fazendo e eu vou explicando. E você pode sim fazer sua meia toda em ponto alto. Você pode fazer à vontade. Tá ok? Então, vamos lá. Já deixa o like, se inscreveu, compartilhou. Se não, ativa as notificações, clica no sininho, dá tempo, faz isso agora. Porque a partir de agora é a lista dos materiais e amanhã é o passo a passo. Eu aposto com você como em um dia você consegue fazer essa meia maravilhosa. O par. É muito econômico pra fazer do jeito que ela tá aqui, gente. E eu acredito que qualquer pessoa pode fazer. Porque é fácil de ser feito. Uma coisa importante é que você tem que ter um pé pra você medir. Como assim eu vou ter que ter um pé? O seu pé. Por um detalhe bem simples. Essa meia, ao contrário de muitas meias que eu vi por aí rodando na internet, ela não é um cano em tirisco. Vocês vão entender que tem umas meias que não tem aquela partezinha do calcanhar. Sabe aquele detalhe aqui do calcanhar? Onde o pé faz a curvinha, onde fica mais larga aqui do tornozeiro pro calcanhar? Tem muitas meias que é só um cano comprido. Essa daqui tem o detalhe do calcanhar, onde o seu pé vai ficar encaixado no calcanhar. E aí você vai subir a perna da meia. Essa meia você precisa de ter um pé pra você ir medindo no seu pé. Então vocês vão ver amanhã o meu pezinho lindo, que não é tão bonito assim, até cansar. E a gente vai conseguir fazer a nossa meia maravilhosa, linda. Essa receita original, gente, ela tá feita com o fio esterlina número 5. Eu pesquisei atualmente, o novelo de esterlina 5 tá custando R$18,50 lá no site do Armarinho São José. Mas eu comprei esterlina número 8, desculpa, recentemente, por R$11. Tava com ponto de estoque, tava encerrando o estoque dela. Eu comprei por R$11. Você também pode usar fio Cléia, fio Clara e fio Camila. Eu não aconselho que você vá fazer ela arrastando do jeito que ela tá aqui, com o fio, como o fio Anne ou o fio Charme. Não vai ficar tão bonito, porque são fios muito rústicos e provavelmente a sua peça vai ficar um tanto rústica. A menos que você queira uma peça mais rústica, tá? Pode fazer com o lã, pode também, talvez fique legal. Se você não tem problema de início, não tem nada disso, faz sim, vai ficar muito bom, vai ficar bem bonito. Na receita original, ela era feita com fio esterlina 5, utilizando 3 novejos de esterlina 5. O esterlina 5 tem 230 metros. Então, eu fiz uma continha bem simples. Você precisa de 690 metros. Qual que é o fio que eu posso, qual que é a continha que eu preciso fazer de material? Pra fazer de Anne, eu preciso de 2 novejos de Anne. Eu posso precisar de 3 novejos de fio Queen, que é um dos poucos fios que se adapta, que tem a mesma espessura do fio esterlina. Gente, Anne eu não aconselho, porque a Anne é muito grossa e não vai ficar bonito, não vai ficar visivelmente bonito. Mas se for da sua vontade, a escolha é de cada um, né? Então, eu não posso dizer que não faça ou que faça, a escolha é sua. Tô dando a opção do fio, tá? Você também pode usar 2 novejos de fio lisa ou fio raíça fino, por favor, gente. Não faça com o fio grosso, não vai ficar legal. Não vai ter um acabamento bonito, tá ok? Ou, ou, se você tá afim de economizar, de fazer baratinho, fazer rapidinho, um novejo de fio nordestão, que custa 7,50, ou um fio de clara mil, de clara mil, de clara brilhante, de clara, de camila, que são fios bem mais finos, que vai dar um efeito bem legal. Então, medidas que eu preciso. Um pé, pra eu medir o tamanho do pé, tá ok? A comprimento da largura aqui, gente, ó. Aconselho que você faça medindo na sua perna. Mas se alguém te encomendou e você não vai poder arrancar a perna da pessoa pra ficar medindo, né? Que você não dá pra fazer, mas tem certos clientes que dá vontade de você. Aí ela manda de um vestidão pra se arrancar o braço dela e medir no braço dela. Isso já aconteceu comigo, que Jesus Cristo, a manguinha abençoada. Mas aí o que você vai precisar? O comprimento da meia que você quer, a criatura quer que fique daqui, da altura que ela quer, até a base do pé, até a encostar no chão. Você vai precisar da medida aqui da coxa ou do comprimento que ela dá, onde ela quer que fique a parte mais larga da meia. A medida aqui da altura do joelho, se for o caso. A medida da panturrilha. O comprimento aqui da ponta dos dedos até chegar no calcanhar. E essa circunferência aqui do calcanhar. Amanhã vocês vão ver a gente executando. E vão entender tudo certinho, tá? Anote todas essas medidas. Ah, eu não tenho linha em casa, o que eu faço? Espera pra você fazer. Uma outra opção, e que eu acho que ficaria muito legal, é se você tiver dinheiro suficiente, porque vai ficar muito caro, é fazer com o fio Mercê Crochê. Que ele é mais fino ainda. Que é quase a mesma espessura do fio de pés pontar. Mercê Crochê tem exatamente 100 metros. No novelo de Mercê Crochê. Se não for, gente, me corrija aqui embaixo nos comentários, tá? Que vai ficar muito mais delicado, muito mais fininho. Aí você vai ter uma cara de meia que comprei carérrima, que vai dar muito bom, tá ok? Coisa que você pode usar da cor da sua preferência. A minha mãe me falou que na época que essa revista, que ela compra essa revista, e que ela veio que essas meias eram um auge do sucesso, você usava a meia combinando com alguma peça. No caso dessa foto aí, gente, ela tá combinando a meia com o macaquinho e uma mantilha. A mantilha também tá muito em alta pra você usar. É tipo uma tiarinha que ela fica mais curtinha pra cobrir bem a cabeça. E pode ser uma opção também pra você esquentar ou cobrir a cabeça nesta época de frio, né? E fica legal, dá pra você fazer de buenas, tá? Dá pra fazer numa boa. Eu quero vender essa meia por... Ah, gente, eu dou pra meia que eu preciso. Agulha pra fazer crochê. E elástico, porque como a gente sabe, aqui em cima ela vai precisar de um elástico pra segurar no lugar. Esse ponto, ela é toda feita em lacê, e você vai precisar, sim, de um elástico pra ajustar, porque o lacê, ele cede muito. Então, é um padrão de pontos legal. Posso usar outro padrão de pontos? Pode, sim. A escolha é sua, a vontade é sua, pra gente achar melhor, tá ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, me ajuda aí. Eu quero vender essa meia por quanto que eu posso vender uma meia como essa aqui. Minha querida, tá afim de vender? Ganhar uma graninha boa. Pode fazer a meia e vender à vontade. Você pode vender essa meia por até 50 reais, uma meia dessa. E eu já vi essa meia, uma meia como essa aqui, sendo vendida em um site da gringa aí, pra vagatela. Tá sentada, né? Se não tá senta, aproveita e sinta agora. Pra vagatela, de 150 reais, uma meia de crochê. E ela não vinha até aqui em cima, ela ficava aqui, ó. Ela ficava a meia 3 quartos, tá? Ela ficava aqui, a altura do joelho, aquela meia de colegial mesmo. E não era tão bonito assim. Então, esse eu falo que eu acho que é um valor justo pra você fazer. Você ganhar uma graninha legal, vender, fazer o seu. E é uma peça que você pode fazer. Dá pra fazer tamanho único? Eu não aconselho. Porque, no meu caso, eu visto entre 38 e 40, dependendo da forma da fábrica, né? Agora eu tô fazendo a minha meia, medindo o meu pé. E eu tenho a circunferência do calcanhar, passando por cima do tornozelo, maior, bem mais larga. Então, tem que medir isso, tem que ver esse detalhe aí. E vamos fazer. Tá boa? Bora lá? Vocês vão ter muitas dicas de como fazer meia. E você pode também fazer pra criança. Aí, pra criança, você pode fazer menorzinho. Não tem problema não. Pra criança, se vocês quiserem que ensinem a fazer uma meia com mais pra criança, deixa nos comentários também que pode ser uma ideia pra playlist de dia das crianças de outubro. Tá ok? É isso, meu povo. A partir de junho, a gente já começa com uma playlist com aparecendo as coisinhas infantis pra dia das crianças em outubro. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. anota aí e fica ligadinho que amanhã vai o passo a passo da Sambeia. Beijo grande e até amanhã. Tchau!